É muita gente, é isso daí pessoal, passando E aí galera, é rapaz Ó como é que tá aqui o estacionamento Do Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, ó, a gente vai dar aquela entrada por dentro Vamos mostrar aí como é que tá aquela movimentação Porque passamos aqui mais cedo, tinha pouca gente, agora encheu É bom o negócio aí? Aprovado Aprovado Que o Paulo do canal não fique parado nessa noitinha De sabadão, 25 de maio de 2024 Vamos dar aquele jeito pra dentro, vamos juntos Já segue por aí porque a gente vai emburacar, viu pessoal Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho no bairro do Ligeiro Entre queimado e Campina Grande Quinta e majésima quarta Exposição de Animais de Campina Grande Vamos girar, a gente vai dar aquela passadinha rápida E aqui tem aquela pipoca, aquele salgadinho, é É seu aqui, meu irmão, pipoca Dá pra comer pipoquinha a partir de quanto? 5 de 10 Só 5 de 10, né? E essa daqui é... Troca salgada e troca doce Ah, tem a salgada e tem a doce, né? E tá certo, valeu, meu irmão, aquele abração Vamos girar mais, Paulo Vamos dar aquele giro, hein? Então gira aí, Paulo Que eu quero ver Aqui tem... Ah, tem os lebrinhos aqui, os coelhinhos Por isso a garotada É... E aí, tudo bom, meu irmão? Ô, caba quinta, hein? Olha aí, pessoal, muita gente resistendo e o polo também resistendo, né? Não perdendo tempo, aí tem aquele lebre, o lebre ou coelho E aí, meu irmão, tudo bom? É lebre ou coelho aí? É com o chão de coelho, eu te levo O meu chão é o coelho E você? Eu chamo de coelho É pra expor, pra vender, pra tirar foto Mas foi um sucesso, vendeu quase todos Aí, ó, não deu nem tempo de disputar Não deu nem tempo de disputar mais Não, quer reinar o figurino, já é cheio de gente Criança querendo brincar E é dois reais só pra essa brincadeira O chiqueirinho do palhaço Você traz a criança, a mãe, solta aqui, ó E solta aqui E solta aqui, ó Só dois reais, vamos ver Bem, o Samuel, a Lidiana e a Lívia Estão por aí dentro Eu não estou encontrando mais, né? Olha aqui, ó Aqueles coelhinhos Esse daqui é o preado ainda, viu? Preado ainda Eu acho que é, viu? E esse daí é fofinho, né? E aí, meu irmão É isso daí, pessoal Vamos embora, hein? E aí, meu irmão, tudo bem? É, rapaz Como é o nome da pequena? Safira Já mutou aí no torão? Já mutou no cavalo Ah, mutou no cavalo, né? Valeu, meu irmão Aquele abração, é Vem como é que está, hein, pessoal Multidão, é E aí, tudo bem? Já deram aquela volta Multidão Muita gente, hein? Olha aí, ó Girando, hein, pessoal Logo na entrada A movimentação aqui é essa, hein? Vamos ver se a gente segue mais um pouquinho Aquele cavalo aí Aquele cavalo aí, representando aqui É, quarto de milha, né? Mangala, sei lá o que é É, rapaz Vaqueirão Aí pegou na rede Vai-se embora, né? Ale, meu irmão Obrigadão, é Isso daí, pessoal Vamos seguir mais um pouquinho Vamos até adiante Aí, se você também quiser registrar Pra fazer aquela fotografia aí Só paga dez reais aí, hein? Esse é de verdade Esse é aquele boi Ah, não De verdade aí Só paga dez reais, né? E tem aquele agurdão doce também Só paga quanto? Só cinco reais, viu? Aí, tá vendo? É Fazendo a alegria da criançada, né? Vamos lá Vamos girar mais um pouquinho, hein, Paulo? Vamos continuar É lógico que vai ter aqueles pontos Pra tá montando A garotada, né? A criançada, né? E só vai pagar quanto? Só paga dez reais Dez reais Só qualquer um desses E como é que vai até onde a viagem? E volta É É difícil querer tirar as crianças de cima depois Valeu, meu irmão Obrigadão, né? Ó, continuando, pessoal E aí, meu irmão? Ó, cala aqui Valeu, meu irmão Crispinho Ó, Crispinho Vamos girar mais, pessoal Olha aqui Vamos girar por aí, ó Por todos os lados Mostrando, viu? E tem que ter também Aquele comércio Pra turma tá vendendo aqueles brinquedos Para a garotada aí, ó E aquele chapéu Pra você tá levando também, ó Que vende tudo, hein, pessoal? E tem E vamos ver aqui O que é que tem O que é que a gente encontra por aqui Vamos tá girando Vamos tá girando aqui, ó E aí Grave seu nome Em qualquer peça E só vai pagar Quanto? Ah, a partir de 3 reais A partir de 3 reais Já leva o nome gravado Exatamente Pra ficar de lembrança Aí na exposição Aí, pessoal E tem curação Tem o aí Tem o Tem todas as imagens Também tem os porta-retrato aí Tem o chaveiro Isso Esse daqui Com o nome grava também? Grava Toda peça vai personalizada na hora Vai personalizada na hora, né? Exato E grava com o que? Com tinta Com... É pirografada É escrita com fogo Com fogo? Muito bacana Aí tá certo Meu irmão, brigadão, né? Obrigado Aqui também vai ter Aquele chapéu por aí, ó Daqui a pouquinho a gente vai mandar ele gravar aqui Viu, pessoal? O canal não fique parado, hein? Daqui a pouquinho a gente volta Tem aquelas botas Chapéu também tem, né? Tem chapéu de couro Chega pra cá, meu povo Aqui é bom demais É o melhor preço do estado da Paraíba Rodrigo Vendas de promoções Então vamos conferir o preço? O preço É, vamos lá Bota a partir de quanto? 80 reais 80 reais Mas tem um chorinho, tem uma conversinha? Aqui é o melhor preço É o menor Aqui é promoção É promoção 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 É 120 reais Essa sandália aqui pra garotada 45 reais de criança De criança E tem um chorinho E tem um chorinho Daqui tem um chorinho Assim temos cartões de crédito E esse chapéu aqui É pra imparar o sol É Esse aí é o de Lampião É de Lampião É Lampião Quanto? Esse aí fica de Fica de 75 Só 75 reais Valeu, meu irmão Obrigadão aí Vamos continuar Segue mais, Paulo Segue mais que eu quero ver A movimentação do povo Então vamos embora Vamos tá seguindo mesmo, hein, pessoal? Vamos tá seguindo Registrando E você seguindo Junto, rapaz Como tá bonitão Essas imagens aí Muita gente, pessoal Por todos os lados, hein? Vamos lá Vamos ver o que a gente acha Mais um pouquinho aqui Lembrando que você Nos acompanhando diretamente Pelo YouTube Do canal Não fique parado, hein? Ó Vamos ver o que a gente encontra aqui, ó Aqui tem aquelas cabaleteiras Mercadinho Coupe Aí aqui Bom dia, moço Tudo bem? Oi, boa noite Que bom dia Acostumado a fazer a feira É Aí você tá fazendo o que? Vendendo o que? Vendendo o que? Leite de cabra Aí aqui, ó Leite de cabra Diretamente de cabaceira E quanto é que custa o que? É, a gente vem da festa Por 50, 30 gramas Só 30 reais Só 30 reais E ainda tem direito O cliente provar Ah, tem que estar E o orgulho E o que? É Então aí, pessoal Aí como é que funciona Tem uma rede social Instagram? Tem sim Rede social Capriboca E na rede social Já tem um número de contato Já tem tudo Então segue por lá Pra você ver Como é que funciona Tá certo, moça? Vamos lá Vamos seguir mais um pouquinho Aqui, Pauló Por aqui também tem Derivados do leito caprino Viu? Casa do Cariri Do Cariri Juazeirinho Tem um telefone Também lá na frente Aí, ó E tem aquele queijinho Pra galera Tá levando O pessoal comprando Tudo bem Registrando por aí, hein, Paulo? Vamos seguindo mais, Paulo Dando aquela passadinha Bem rapidinho por aí, hein? Vamos lá Tudo bem E aqui vocês estão vendendo Ah, estão vendendo E já se mostrando Agora eu vou falar aqui Com a galera É bom o negócio aí Aprovado Aprovado Eu vi esse comentário aqui Que se você provar Fica quase impossível não levar Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade Aí são derivados de Leito de vaca Ah, leito de vaca, né? Leito de vaca Vocês são de onde? Leito de vaca E como é que funciona? Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar Daqui a pouquinho a gente vem E como é que funciona aqui Um pacotinho mesmo? Esse é 15 reais 15 reais E tem o kitzinho também Ah, o kitzinho aqui, ó 35 reais Esse daqui é apertado Orégano Orégano Aí daí é apertado Isso aqui Pra quem gosta de tomar um Esse aqui já vem Já vem pronto Já vem pronto Se você quiser Toma canhá Valeu, galera Aquele abração, ué Vamos seguir mais, Paulo Segue aí pra gente Mostrar o que tem por aqui Paulo, segue aí, ó E aqui também tem, pessoal Tem aquele leitinho Tem aquela manteiguinha Ó Girando, hein? Girando aí, Paulo Agora vamos voltar Um pouquinho mais adiante Pra gente tá concluindo A gente não vai poder Ir a muito longe Vamos lá Seguindo, né? Bora, Samuel Vamos seguir Bora, Lívia Vamos seguir Tu tá com o quê? Tu comprou o quê? Tu compraste o quê? Isso que tá na tua mão? É uma boneca E essa boneca é bonita? É? Vamos lá Vamos seguir mais um pouquinho, pessoal Ó E aqui também tem As barracas Pra você tá lanchando E aí, meu parceiro Tudo bem? Hoje você vai filmar A gente aqui Não é o gado, não Não é o gado, não É, não Agora vocês estão sentados aí Por que será? E aí, meu irmão Ficar sentado aí É bom demais, né? Valeu Se Deus quiser Valeu Ô, turma animada, hein? Vamos lá Vamos continuar por aqui Também vai ter, hein, pessoal? Vai ter aqui, ó Aquele torrão Pra ficar montado aí Ô, viu? O vaqueiro ali é bom Ô, não cai Segura É só Segura E o boi ficou bravo É isso daí Como é o nome do vaqueiro Leandro Segura Pião É o Leandro ali Boa montagem Rapaz Opa Foi pro chão Valeu É isso daí, é, meu irmão Vamos seguir aí Valeu, Leandro Mostrando aqui A movimentação São Paulo Impressionante, hein, pessoal? Impressionante Como é muita gente O pessoal vem mesmo Vem Em peso E é, lógico Que aproveitar É sua aqui A loja Diretamente De Cachoeirinha É, aí, ó Pra vocês que querem Comprar Aqueles arreios Em geral O preço é bom E qualidade aí Nem se fala, né? Falou em Cachoeirinha Aí falou em materiais Aí de montaria Tem, viu? Olá, vamos até Lá Acima Passando por mais uma Praça de alimentação Vamos até mais um pouquinho Acima, hein? Tá mostrando aqui Que aqui tem, hein? Quem quiser vir E comer aquele churrasquinho Tem, hein? Tem aquele Ó o cheiro Ó o cheiro aí Aí, meu irmão Tudo bem? Tudo bem, meu Aí tem frango Tem linguiça Tem Tem boi Tem bacon Tem A partir de quando? 10 reais 10 reais É, rapaz Churrasquinho do Do bom É, churrasquinho do bom Ó o cheiro Com essa fumaça aí Aí, quem é que não gosta, né? Quem é que não gosta, viu? Valeu, meu irmão Obrigadão, né? Ô, cara quente Ô, turma quente Vamos lá Vamos estar girando Mais um pouquinho Vamos aí, Paulo Então, pessoal Aqui vai até adiante Gira também Pelo outro lado Até lá Frente Se for andar Passamos a noite todinha E não Andamos por todos os cantos Lembrando-se A gente também Deu aquela passadinha Pelos animais Um pouco mais cedo Fez aquele registro Mostrou As fazendas As principais fazendas Que estão por aqui Agora a gente vai ficando, pessoal Agradecendo a todos vocês Que nos assistem Esse é o polo do canal Não fique parado, hein? Campina Grande Parte de exposição Carlos Pessoff Já segue por aí E vamos embora Até os próximos anos Se o senhor nos permitir A gente vai estar chegando por aí, é Valeu, galera Vamos junto Ô, turma animada, hein? Valeu, galera E o pessoal ainda chegando, né, senhor Ronaldo? Muita gente chegando, né? Chegando agora O pessoal estão chegando agora Estão chegando agora Agora vai caber todo mundo aí dentro? Eu acho que sim, viu? Porque é muita coisa E os carros só pagam quanto? Dez reais Só dez reais, né? Vai ficar bem guardadinho E só paga na volta E só paga na volta É isso daí, é É desse jeito Olha como é que está Estação 90, pessoal Cheio, hein? Lantada aí Pode vir mais Pode vir mais Amanhã que vai ter gente, né, senhor Isso, amanhã? É, amanhã que vai ter gente É o final, né? Senhor Ronaldo, a gente vai simbora, viu? Vamos simbora É isso daí, pessoal